Se resolva, tô criado só bola Imagina se tivesse no esqueto de Detroit, eu teria Outra vida, eu trocava o tapume do morro Pra casa de madeira invernizada, de caixa réu com carro do ano Nas ruas asfaltada e nada disso me traria uma bela família Minha riqueza vem de cima, tesouro celestial O grande amor da infância, por orgulho eu perdi Se fecha os olhos eu lembro, nunca esqueci E vi que o Zé de verdade tem pescoço de girafa Enxerga através do muro, o que ele vê, ele não guarda Fui passear no parque, racionais na liderança Pus num bolso, achei suingue de Carmen Miranda Pede demais, a chave do paraíso Eu era Chaves querendo, o triciclo do Kiko E pra creche na infância, a mente para o corpo treme A TV de madeira, o rádio que só pega a M Não tive o tom pro crime, minha cara foi bola de meia Ninguém vira monstro com a mãe escutando ele correia No chinelo eu tinha prego, arame e clips Furando os dedo demorou pra perceber que eu era os preston no gueto Vou fugir, não sei o que faço O mundo foi contaminado e eu estou preso em tempo e espaço Olha que esse gênio traz vida, mas também leva vida Vem Sérgio, malandro, diz que isso é uma pegadinha Se um em um é dois, sim, se três mais três deu quatro Sua soma deu errado, os caras já estão vindo aí Aí, peraí, essas paradas aí é tipo um negócio, né mano? Aí, então assume a resposta aqui agora, cheguei, cheguei Assume aqui, mano Olha meu amor Preciso lhe dizer Preciso lhe dizer Tudo que passou Tudo que passou Até encontrar você Até encontrar você Até encontrar você Eu tenho um prazer em dividir sim E se marcar minhas rugas falam por mim Mediador entre o clima, escola e a rua Consolador, poeta da verdade nua I have a dream Vivendo em meus escombros Mesmo assim Lutei, realizei os sonhos Nem todos eram meus Mas eu fui na maior Pude enxergar Eu e a favela num corpo só E de menor pra de maior Mesmo assim, brincadeira Um bumerangue constante Futuro, lança a teia Hit que mata a esperança Desse poeta de guerra Só não pulo pra vingança Porque um sorriso me espera Não passa o sorriso que me abraça Sem maldade, tanto que me faz E vi os carros passarem velozes e furiosos E os que nada tem Gritando que é tudo nosso A sinfonia no parque Esperando a primavera Hoje o sonho é real E não existe Quem dera Preta vai ver nesse mundo Transcédio natural É um absurdo em tudo Esquece o primordial Uns que se perde no radar Outro se mata na faca Do nada o tempo passa E eu quero te abraçar Coroa me falou Palavra do homem é vida E eu só tenho essa vida E dela eu quero falar Quem dera eu Sendo bom viva Sucesso enraizado pelo sonho de amanhã Quem dera eu O sonho é real Mesa de café Você comigo é meu grau Olha meu amor Olha meu amor Olha meu amor Preciso lhe dizer Preciso lhe dizer Preciso lhe dizer Com mim Tudo que passou Tudo que passou Até encontrar você Até encontrar você Até encontrar você Até encontrar você Olha meu amor 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 Preciso lhe dizer Preciso lhe dizer Preciso lhe dizer Oh não Tudo que passou Tudo que passou Até encontrar você Até encontrar você Olha meu amor Preciso lhe dizer Tudo que passou Até encontrar você Até encontrar você Tudo que passou Até encontrar Legenda por Sônia Ruberti E aí